Recado do Telespectador, DDD 3399111443. Aí ó, vê minha sobrinha crescer e hoje completar 4 anos é algo que me deixa imensamente feliz, com o coração rebentando de alegria. Parabéns pelo quarto aninho, Izinha, que a vida continue sendo sua maior aliada e o seu lugar preferido. Beijo do tio Duno, é o diretorzão, ele escreve bem assim? A Dani que escreveu pra ele? Inteligência Artificial? O que é isso, a Palma é jornalista. Deixa eu ver se foi ele. Ele já conversou com a gente desse jeito? Vê minha sobrinha crescer, eu já ouvi ele falar alguma coisa assim. E hoje completar 4 anos é algo que me deixa imensamente feliz, estão me deixando na dúvida? Com o coração rebentando de alegria, ele fala isso? É o Júnior, parabéns pra gatinha, essa gatinha aí, tem uns vídeos dela no Instagram do Júnior, mexendo no campo lá, mexendo com gado, jogando água, arana terra e por aí vai. Beijo pra ela, é a Izinha, próxima. Arraiá Maria Elvira. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha filha, a Luna. Ela mora em Tambacuri. Nico, ôê! Todos os dias assisto o BG, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não, domingo tem não. Domingo não. Você é só não, tá? Meu! Joyce, um beijo pra você e um beijo pra Luna. E aí, Lamonier, podia ter feito um arraiá do BG, hein? Nosso Deus! Que conversa é essa, gente? Aí eu espero servir. Serviu o Lamonier, serviu o Nike, Gabigol, não posso nem pensar, né? E o país não pode nem pensar lá com esse pouquinho de arroz aqui. Aí eu, terminado de servir, eu entorno todo esse caldo aqui dentro do prato de Angu. Que queijo? Queijo? Isso é Angu, rapaz! Hã? Copo de leite? Aqui? É não, é cappuccino. Que cappuccino, rapaz? Isso é suco. Ó, e outra coisa, hein? Onde é que é isso? Vamos ver aqui. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos almoçar? Vamos! Sou o André do Pérola, somos seus fãs. Manda um abraço pro meu esposo, William. E eu mando um abraço pra você e toda a sua equipe. Vocês são o melhor jornal na hora do almoço. Nota mil! Andréia e William. Gentileza... Ah, vamos fazer um ofício pra eles aqui ao vivo, Lamonier. Ilustríssima senhora Andréia e senhora William. Gente, vem por meio desta solicitar que esse cardápio seja repetido em momento oportuno. Data marcada com a equipe do Balan Geral, de preferência aos sábados, atenciosamente assinado. Carimbou. Beijo pra eles. Que comida é essa, minha gente? Olha ela! Ela é galo doido. Hoje tem galo doido, né? Tem daqui a pouco. O Davi aparece aí, ó. Olá, Nico. Boa tarde. Estava aqui só aguardando você. Meu apresentador favorito. Aqui eu. Cheguei. Sou Ana Luíza do bairro Alvamar. É, Ana Luíza. Quando eu tinha seu peso, eu subia nesses negócios também. Hoje o bebê não subia ali. Hã? Você tá doido? Olha aqui. Que homem bonito. Que homem lindo. Ah, que homem lindo. Mesmo fazendo careta lá, Mania. O que eu tava falando ali, Mania? Não sei o que, não sei o que. Hã? Abrindo jornal? Que jornal? Ah, abrindo aqui. A abertura. Manda essa foto pra mim aí, Valber. E essa mensagem que eu vou postar aqui no Instagram. Essa menina ficou bonita ali perto de mim. E eu fiquei bonita também, menino. Próxima. Ela de novo? Boa tarde, Nico. Estou de férias e te assistindo. Branca do bairro Asteca. A Branca assistindo o Pretinho. Ai. Isso é diversidade, rapaz. Olha lá, ó. É ele. O BG está no ar. Hoje é dia 16 de julho. Fiquei com o rosto parecendo o rosto do meu pai ali, rapaz. Você tá doido? Um beijo para o Asteca. Um beijo para a Branca. Branca, Branca. Eu tô enxergando aí. Hã? Que Branca de Neve, rapaz. O nome dela é Branca. O apelido dela. Ah, ele aí. Quem é esse artista lá, Manier? Hã? Não. O óculos até que não é muito caro, não. Mas a passagem para buscar o óculos, meu amigo. Olá, Nico. Eu sou o Felipe do Altinop GV. Quero deixar meus parabéns para o meu tio, Josué. Que está completando mais um ano de vida. E não esqueça. Nico, você é nota mil. Nós temos um Josué também aqui, ô, Felipe. Hã? Não, esse aqui é outro Josué. Nós temos um Josué que trabalha aqui à tarde. É isso que eu tô falando. Felipe, beijo no seu coração. E parabéns para o seu tio, Josué. É isso que eu tô falando.